...nosso desfile cívico de 2024 com a Associação de Gipes e Gaiolas da Barra do Jacaré. A Associação de Gipes e Gaiolas de Barra do Jacaré foi formada oficialmente em 2024, mas a mesma já existe há muitos anos, onde ela é chamada de Públos de Peio e Cairos Lembros de Barra do Jacaré. Nesta associação que eu fiz hoje em planos de princípio associados, os mesmos que me alunem para promoverem e incentivar a prática e ação de economia e os produtos de tradição, os produtos de tradição, o que todos os anos promovem passeios, as brigas, com o intuito de arrecadar dinheiro, onde uma porcentagem afeta, uma ação para a impunidade de 20 anos. A Associação de Gipes e Gaiolas de Barra do Jacaré será lançado em conto no dia 7 de outubro de dezembro. A Associação de Gipes e Gaiolas convida uma tanta população para partilhar em um remoto. A Associação de Gaiolas de Barra do Jacaré é um remoto. A Associação de Gaiolas de Barra do Jacaré é um remoto. Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org